E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sanepar, Copasa, Transmissão Paulista, Aura Mineros, tem bastante ação para a gente comentar hoje, então deixa seu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo, porque tem que ser bem rapidinho, começando com a Sanepar. E começando aqui com a Sanepar, por que ela tem caído? Essa operação Ductors aqui, de desvio, ela foi um pouco maior do que esperado, está em 8,5 milhões. Não é tanto o valor financeiro, que para a Sanepar não é tanto dinheiro assim, mas também é muito pela imagem e pela possibilidade de, de repente, esse valor se tornar ainda maior, fica em aberto isso, isso aí arranha, imagem é ruim. Outro motivo foi o marco do saneamento, como eu já disse, a parte de contratos está meio travada, não sabe se o governo vai ser flexível ou não, mas agora ele parece que está querendo ser inflexível com os contratos antigos, a Sanepar tem contratos longos na grande maioria, mas tem alguns aqui vencendo agora e alguns que já venceram. São poucos, mas ainda assim, a Sanepar tinha planos de estender eles todos para 2048, que é quando o contrato de Curitiba vencia. E aí ela desistiu quando o governo, no fim do ano passado, já demonstrou contrário a essa ideia da Sanepar. O governo federal não gostou. E aí, com isso, ela voltou atrás. E a princípio, ela não mandou essas renovações aí. Então, ela desistiu a princípio, ela mandou apenas a comprovação da capacidade dela de cumprir o marco do saneamento e os seus planos e tudo mais e não fez essa proposta de renovar esses contratos agora e fica sem definição. Então, esse marco do saneamento, ele deixa essa brecha de contratos aí muito em aberto, está muito confuso ainda. Por isso que o mercado não gosta muito dessas indecisões. Enfim, a gente vê aqui o Crise Hídrica, 72,32% de reservatórios já estão. Olha aí, Crise Hídrica está quase indo embora, seguindo aquele plano que eu tinha calculado aqui. Dezembro, novembro talvez não tenha chovido tanto assim, foi ali ok. Agora janeiro já começa positivo. Cara, período de chuva, é período de chuva. A gente pega assim quatro meses, a tendência é realmente encher essa bagaça aqui. Está enchendo, já já acaba a Crise Hídrica da Sanepar, fim dessa história em breve, né? E aí tem um novo rating aqui da Mods, que atualizou para a Sanepar. Eles mantiveram a perspectiva estável para o longo prazo e mantiveram o AAA. Então, pô, excelente, né? E eles destacam aqui os pontos fortes de crédito da Sanepar, é a área de concessão atrativa, contratos de longo prazo, métricas de crédito fortes para a categoria de rating e a melhoria no quadro regulatório mesmo, que com histórico curto, né? Exatamente o que a gente tem falado aqui no canal. Inclusive, eu destaco que esse histórico curto aqui, cara, a AGPAR vai ter uma pressão sobre ela para não ficar ferrando a Sanepar, porque a Sanepar tem um marco, eles não vão querer se manchar também. Então, eu acho que vai dar uma brecha, vai dar uma pausa nessas interrupções aí da AGPAR ferrando a Sanepar. Eu acho que não vai mais acontecer muito, não. Enfim, mas tem esse risco, né? E aí, o que são os desafios que eles destacam? Os programas de investimento aqui que continuarem influenciando negativamente a geração do fluxo de caixa dos próximos anos. Eu não vejo isso tanto sério assim, porque exatamente a AGPAR está dando uma folga, a crise está acabando, a empresa está se mostrando muito eficiente, está diminuindo os custos, redondinha a empresa, no meu entendimento. Então, eu acho que compensa esse desafio, sim, que existe, né? E aí, qual é o outro desafio? Eles destacam aqui o risco de interferência governamental permanece e aumenta a incerteza em relação aos próximos reajustes tarifários da companhia. Realmente, eu acho que essas interferências vão reduzir, mas nós temos, sim, em maio, mais um momento aí com a AGPAR, mais um momento aí de risco, vamos ver se dá tudo certo, né? Enfim, um momento também que pode ser positivo, né? Não vamos pensar só no pior, a gente tem que focar no quê? No momento é que a empresa, olha só, o EBITDA da empresa vem aumentando constantemente, né? 392, 547, 523, 582, 593. Vem aumentado constantemente, é isso que a gente tem que focar. A empresa vem dando resultados, tá? E vendo a cotação da empresa, ela vinha aqui de uma queda alta, eu deixei ela para comprar no fim do ano, né? Então ela vem nesse zigue-zague. Sempre que ela batia aqui no fundo, no meu entendimento, era a compra aqui para essa PR11. E aí a gente vê esta operação do, toda essa parte dos contratos, fazendo a empresa cair abaixo do preço aqui que eu tenho comprado, né? Faz parte, não tem problema. Nós ainda conseguimos fazer boas compras. E pelo tudo isso que tem adiantado, pelo tudo que eu falei aqui da Sanepar, eu acho que em algum momento ela volta a subir, né? Inclusive aí a Sanepar 4, comportamento muito similar, né? Bate aqui nesses fundos, subia, era momento de compra, perdeu também aqui, caiu abaixo, não tem problema, porque a perspectiva de longo prazo continua positiva, no meu entendimento. Agora vamos falar da Copasa, que assim como a Sanepar também vem sofrendo com a política, com a economia, com as indecisões do marco do saneamento, mas eles têm seus problemas específicos. Ela não está sofrendo com a crise hídrica, nem com intervenções políticas no momento, porém ela tem seus problemas aí, como por exemplo esse processo trabalhista, que vem aí incomodando, né? Lá em 2019 estava uma decisão favorável à Copasa, e aí dia 30 de novembro de 2021, o STF reviu sua decisão, e aí a coisa começou a preocupar os investidores da Copasa. Lá no fim de 2021, dia 31 de 12 de 2021, a Copasa reverteu a sua provisão de 33,5 milhões para 217 milhões. Então foi uma alta grande, né? Isso aí já é uma preocupação que vem desde o mês 9, e se consolidou agora no mês 12, acelerando aí o momento, ainda mais nesse momento frágil que estamos, qualquer probleminha vira um caos, né? Para o mercado. E aí a gente vê a Copasa, que já não vinha num bom desempenho, né? Desde o meio do ano até agora, ficou acelerado por este momento aí recente, né? Então essa queda aqui ficou bem acentuada, com a empresa caindo aqui, pegando uma média aqui mais ou menos. Nesses últimos dias ela caiu aí mais de 11%, foi uma queda bem forte, né? Então por quê? Por conta aí, além de tudo isso que eu falei, este processo aí, ele ameaça os dividendos do quarto trimestre. A Copasa é a melhor pagadora de dividendos do setor, né? Ela deu uma reduzida em 2021, mesmo assim um dividendo interessante, se prevegar o preço dela hoje, está em 8%, até esperava-se uma altinha aqui em 2022. Porém, né? Esse lançamento aí dessa dívida aí, dessa provisão, né? Pode prejudicar o dividendo aqui do quarto trimestre de 2021, que na verdade seria pago em 2022, né? Mas ele vai ser lançado no trimestre lá, 2021. 217 milhões é o valor que vai ser contabilizado aqui, né? E se você for ver o lucro aí do ano da Copasa, nos últimos 12 meses, na verdade, é de 742. Então, não é algo que a gente possa falar que é irrelevante, né? Quase 30% aí, aproximadamente. Analisando todos os números da Copasa, friamente, com calma, a gente ainda percebe que há a possibilidade de bons dividendos ainda em 2022, mas o mercado, ele é extremamente exagerado, tá? Então, agora vamos falando aí em exagero, a gente vai falar da Aura Mineros, como o mercado maltrata a Aura Mineros, né? Então, o que vai acontecer com a Aura Mineros? Até 2024, quando a gente compara com 2020, nós temos um volume dobrando de produção. É algo, assim, excepcional. Se a empresa cumprir tudo isso, o upside dela é gigante, tá? O que ela faz? Ela produz aí, ela minera, né? 77% da sua receita é vinda do ouro, 23% do cobre. Não existe dois metais mais legais para estar trabalhando aí na mineração, como o ouro e o cobre. O ouro tem uma tendência, no longuíssimo prazo, de muita alta. Se você pegar um gráfico, é um período longo do ouro, ele só sobe, né? Então, é um material premium aí, né? Muito bom. E o cobre, poxa, ele é super útil aí na energia, principalmente, em várias outras utilizações. A energia é essencial para o mundo, né? Então, são dois materiais muito interessantes. A tendência dos dois no longo prazo é alta, mas o ouro já é comprovado ao longo dos muitos anos que a tendência é alta, mas ele sim oscila. Eu já vou falar dessa possível oscilação do curto e médio prazo agora, tá? E o que acontece com a hora mineração? Ela está extremamente descontada. O preço justo dela, segundo algumas corretoras, oferece 50% ou mais de margem aí. Então, cara, é muito desconto, né? O dividendo é feito pelo fluxo de caixa e o EBITDA dela, e eles estão muito fortes. Então, a gente está vendo um volume de dinheiro muito alto que vai possibilitar bons dividendos ainda em 2022 também. O médio prazo oferece um risco em relação ao ouro, já que esse aperto monetário aí que os bancos estão fazendo, né? Pelo mundo, pressiona um pouco o ouro. Então, isso aí é um curto prazo, talvez médio. Eu acho que médio é até exagerado falar, tá? Porque a gente chama médio, às vezes dois anos, um ano médio. Não, médio seria mais. Então, eu chamaria aqui de curto. É um ano, talvez dois. Isso aqui é um talvez. É só uma ameaça, né? Não é garantia que o ouro vai cair. Até porque se houver uma crise, um caos, o ouro, ele tende a subir novamente. E outra questão aqui, que essa aqui é que realmente está pegando bastante, é a questão aí do Gold Road, né? Isso aqui era um investimento de risco da Aura Mineros. Era esperado realmente que poderia dar problema. Não tem uma gigante importância na Aura Mineros. E deu errado. Eles tiveram que desistir. O mercado simplesmente começou a bater na Aura Mineros como se fosse um ativo essencial, né? Então, houve um extremo exagero aqui do mercado. Lembrando que a Aura Mineros está com um dividendo de R$16,72. Dividendo excepcional, né? A gente vê essa queda gigante aqui. É... Realmente deixa ela numa excelente oportunidade. Não estou recomendando compra, tá? Se você pegar aqui o gráfico, ela está lá no preço de novembro de 2020. Antes dessa alta toda linda que ela teve aqui, né? Então, eu estou achando esses preços que ela está agora. Ela até caiu... Até chegou a bater menos aqui. Então, eu acho que esses preços que ela está aqui é excelente, tá? Então, ela pode cair, mas pode. Mas, para mim, essa faixa de 41 é até um ponto que a gente vê aqui um certo... É... Suporte, né? Aqui, para a gente estar comprando ela. Mas, assim, não há garantia que ela vai cair mais. Ela até chegou a briscar aqui algumas vezes. Mas, cara, 41 e pouco aqui é um preço que eu acho super interessante para estar comprando a Aura Mineros. O comportamento da Aura Mineros hoje, ela bateu aí abaixo da mínima histórica. Ela bateu 40,02. Eu cheguei a comprar um pouquinho aqui a 40,40. Cara, ela se recuperou a 41,79. Essa linhazinha verde aqui, ó. Então, ela está um pouco acima da mínima histórica dela. Mas, mesmo assim, excelente ainda nessas faixas de preço, né? Qual foi o comportamento dela ao longo do tempo aí? Desde que ela fez o IPO, ela subiu, desceu, aquece fundo e depois disparou para agora devolver tudo, né? Vamos ver aqui em termos de cotação aqui da mínima, ó. Em termos de porcentagem até o topo, subiu 64%. É muita coisa, né? E depois do topo até o fundo, ela chegou a cair... Vamos dar aqui... Depois do topo até o fundo, ela chegou a cair no preço que ela está hoje aqui. Ah! Caiu 37,5%. Então, cara, caiu bastante, né? Dando aí uma ótima oportunidade. Para quem pensar no longo prazo, eu não estou recomendando compra, mas é uma ação que eu gosto bastante. E sabe quem mais acha que a Aura Mineros está muito barata? A própria Aura Mineros, né? Ela anunciou no fim do ano passado o programa de recompra de ação onde ela está recomprando 10% de suas BDRs. Ela está comprando 10% de suas ações, cara. 10%. É bastante, é relevante, ela está usando o seu dinheiro para investir nela mesma se achando muito barata e eu concordo com essa tática. E para contextualizar, o Gold Road, para quem não sabe, ele tinha essa relevância, olha o tamanho, era pouco, né? Ele estava muito custoso, eu já expliquei sobre esse case aqui, né? E a empresa, esse era um ativo de risco, ela já comprou baseado nisso, muito barato, um ativo de risco que não deu certo e simplesmente eles existiram. O preço micharia foi uma tentativa que não deu certo, faz parte ela fez a interrupção, ela tinha esperando isso aqui, tá? Então não foi uma grande perda, nem mexeu no guidance, ela acabou ajustando aqui o guidance e o guidance para 2024 nem foi mudado. Então não é o fim do mundo, o mercado exagerou muito. E analisando o ouro no longo prazo, lógico que ele sofreu, né? Dos anos 80 até 2000, são 20 anos e é bastante coisa que ele sofreu. No longo prazo, mais para trás, ele teve até bons resultados, mas o legal é que de 2000 para cá é só alegria e alegria gigante. Assim, olha só esse salto, é monstruoso e o ouro nunca mais vai cair dessa forma. Por quê? Porque o ouro ele tem cada vez mais utilidade, ele é um transmissor de energia excepcional com a computação, com as peças cada vez menores, ele pode exercer um papel excepcional lá na transmissão de energia. Então, ele é um condutor excepcional que não enferruja e assim, olha só o que acontece. Ele, cada vez que ele sobe, ele sim dá umas realizadas, sobe e não tem descidas a patamares anteriores. Sempre está uma tendência aí quase que infinita, vamos dizer assim, de alta, né? O ouro, assim como outros minérios, ele não gera valor. Então, ele vai valer o que o mercado acha que ele vale, né? O ouro está, o valor intrínseco dele está na cabeça das pessoas. As pessoas acham que o ouro vale muito, o ouro vale muito e já fixou-se na cabeça de todo mundo que o ouro é uma excelente reserva de valor e que ele também tem esse monte de utilidade para ele. Então, por que ele haveria de cair? Eu acho que não, mas é lógico. A gente tem que ter a noção que é uma commodity, né? Mas é uma commodity no meu entendimento melhor que o minério de ferro. E agora eu vou falar da transmissão paulista e tem algumas pessoas preocupadas com relação ao dividendo da transmissão paulista. Eu já falei algumas vezes talvez diminua sim, mas cara, tem que pensar no longo prazo. O que acontece? Ela fez esse reperfilamento do RBS-E, aqui esta era a foto que nós tínhamos de 2021, 2022, a gente percebe que diminuiu, né? Foi um acordo que ela fez para ganhar isso aqui que ela não estava conseguindo ganhar na justiça. Ela foi lá, fez esse acordo com o Anel e aí transformou e aí transformou esses outros anos todos aqui em muito maiores. Então aumentou o valor total, mas diminuiu, aliás, aumentou o número de parcelas, mas também aumentou o valor total. Então assim, é extremamente positivo isso aqui. Só que o que acontece? Pode acarretar no dividendo menor agora, principalmente quando nós temos leilão pesado, de repente ela resolve investir. Por que ela investe tanto? Porque ela quer reduzir esse fim aqui, né? Desse RBC, ela quer estar forte lá e ela está conseguindo fazer isso aqui com louvor. Vamos dar uma olhada no que ela tem feito no lucro? Ela tem feito isso aqui. Isso para não falar no EBIT, toda aquela história de novo, né? Ela tem crescido para caramba. Isso aqui não se faz facilmente, sem dívida. Eu vou fazer um vídeo novamente da Transmissão Paulista comentando desde quando iniciou essa história do RBC para vocês entenderem o que é isso aqui, como surgiu isso aqui, o que isso aqui impacta nos próximos anos da empresa, toda essa história aqui e vocês vão gostar e vai justificar o porquê que ela ficou tanto tempo assim nesse enrosco aqui, tá? Então a Transmissão Paulista é uma empresa por longo prazo e o que que ela está agora? Ela deu uma realizadinha aqui recente, né? Está quase saindo desse encaixotamento, ela sempre fica aqui nesse período, ela ficou aqui recentemente nesse período de encaixotada aqui, encaixotada, nesse zigue-zague aqui, sempre nesses fundinhos é uma oportunidade de reinvestir dividendo para quem já tem bastante como eu já tenho ou então para quem não tem de repente entrar e aí eventualmente ela até fura aqui mais para baixo do padrãozinho e volta o padrãozinho é sempre assim, aí aqui ela ficou de novo nesse zigue-zague até que hoje, ó, deu uma quedinha para baixo. não estou recomendando compra olha só como que eu fiz com ela no passado. Eu não tinha transmissão Paulista, ela vinha de uma alta infinita que depois lateralizou e aí caiu com a pandemia eu não pude comprar porque estava sem capital ela subiu e subiu mais e aí eu destravei capital neste momento e neste momento muitos achavam que já não tinha oportunidade da bolsa, muitos pondo aí neutro a recomendação dela, as casas de análise, né? E o que eu fiz destravando capital aqui em junho comprei como se não houvesse amanhã transmissão Paulista e Taesa. As duas transformaram a Taesa já tinha, né? Ela transformou no maior peso da minha carteira e a transmissão Paulista que eu não tinha se transformou no segundo maior peso da minha carteira. Se pegar aqui deste período até hoje ela já me deu 44, 45 depende do preço que eu fui fazendo aqui eu simplesmente acompanhei essa alta dela aqui enquanto eu fui refazendo a minha carteira comprando outras ações e aí chegou em 2021 nova chance de comprar com a possível venda PECO Petrol foi aquele ruído besta que eu falei inúmeras vezes gravei vídeo que era besteira, né? Me enchi de transmissão Paulista e também até comprei Taesa aqui também na época do Dedos nas Elétricas ao fim ao percorrer de 2021 a transmissão Paulista acabou passando Taesa é o meu maior peso em carteira hoje por conta dessas oportunidades então fique atento e por que ela é tão perene assim? porque pode ter inflação ela é reajustada pelo IPCA pode ter chuva pode ter sol pode ter crise hídrica pode ter praticamente o que for que ela vai receber pela linha de transmissão dela estar disponível então ela recebe aqui por isso aqui tá? então isso aqui que poderia dar um risco pra ela mas ela é extremamente eficiente então não tem muita coisa que dá errado ela tá ali recebendo pela sua linha estar disponível pra transmitir energia tá transmitindo energia fim de papo não interessa estar usando energia ah mas é crise não interessa então por isso que eu gosto tanto dessa empresa é por isso que eu confio muito nela deixa nos comentários qual dessas ações você e deixa nos comentários qual dessas ações você gosta mais qual você tem mais em carteira se é que você tem alguma delas deixa seu like e se inscreve no canal pra não perder mais vídeos como esse um abraço